Música Jogos de PS3 a partir de R$ 25,00 e de PS4 e Xbox One a partir de R$ 80,00 é na Kratos Games Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, hoje eu vou falar sobre um PS4, o primeiro Playstation 4 Fabricado no Brasil e o valor que ele chegou Na verdade ele não chegou a entrar em loja não O primeiro Playstation 4, tô falando do primeiro Playstation 4 fabricado no Brasil Porque já eles falaram que ia anunciar, no caso eles falaram que ia fabricar o PS4 no Brasil Acho que você já sabe disso e tal, pra quem não sabe Eles já iam fabricar o PS4 aqui no Brasil a partir de agora Pois então, o primeiro Playstation 4 fabricado no Brasil Eles quis pegar tipo como uma cortesia e vender no leilão pra um valor mais alto Só pra falar que é o primeiro Playstation 4 que foi fabricado no Brasil Ou seja, a partir daí eles podem cobrar o preço que eles quiserem Ou vender o preço que eles quiserem E a pessoa que quiser ter o primeiro Playstation 4 no Brasil vai ter que pagar o preço que eles colocarem, não é? Pois então Mas na verdade eles começaram, no caso a Sony Pegou esse primeiro Playstation 4 que foi fabricado na primeira remessa no Brasil E colocou ele no leilão pra vender Pra ser leiloado no caso Pois então O tal do brasileiro gosta tanto de zoar E ainda bem que a gente ainda tem isso aqui no Brasil, véi A zoeira Aqui a zoeira não tem fim E foi por causa disso que ficou mais engraçada ainda essa matéria Que só tá uma matéria sobre isso Que é sobre o preço desse Playstation 4 no Brasil Cara, no leilão teve gente que jogou lance de 300 milhões de reais Isso é claro que é mentira Mas os caras fizeram isso pra zoar Já que é um leilão Eles colocaram Tem gente que jogou lance de 300 mil Ou é 300 milhões de reais Deixa eu até conferir aqui, cara Porque eu até fico assim meio estranho Olha lá, é milhões, cara 300 milhões Que jogaram no lance nesse leilão do primeiro Playstation 4 É claro que isso é mentira Logo de cara eu vi Porra, isso não existe Tá ligado? Ainda mais no Brasil Tá ficando louco Tá ficando doido Ainda tá aqui, ó Rue BR, tá ligado? Olha só, eu vou até falar aqui sobre isso Lendo a matéria, ó Durante a Brasil Game Show 2015 A Sony mostrou ao público o primeiro Playstation 4 fabricado aqui no Brasil Em vez de enviá-lo para as lojas A empresa decidiu leiloá-lo E tudo corria bem até o último domingo Quando alguns espertinhos resolveram avançar a ação Ou seja, querer mandar uns lances muito altíssimos Um dos lances aí Dos mais altos Foi entre 300 milhões Entre 300 milhões No Playstation 4 Que é o primeiro fabricado no Brasil E olha só Esse foi o lance mais alto Tem até uma imagem Que eu acho que eu já deixei para vocês Se não deixei eu vou deixar agora para vocês aí Que mostra o anúncio lá do leilão Do Playstation 4 no mercado livre Sendo leiloado E no valor mais alto De 300 mil 300 milhões de reais Aí eu penso, porra A Sony ainda colocou no anúncio do Playstation 4 no mercado livre 300 milhões de reais Tá falando sério? Porque aqui no Prix tá mostrando que sim Então, ou seja Como era de lance O lance mais alto foi 300 milhões A Sony colocou 300 milhões no Playstation 4 lá no mercado livre Isso é claro que é mentira E a Sony falou aqui que ela levou isso na brincadeira Sabia que não era verdade Mas o lance mais alto nesse Playstation 4 Foi de 10 mil reais Sendo verdadeiramente Uma coisa que eu acho um absurdo também Quem é o cara que ia pagar 10 milhões 10 milhões, nossa ideia 10 mil reais no Playstation 4 Só porque é o primeiro fabricado no Brasil Só porque é o primeiro fabricado no Brasil Eu ia pagar 10 mil reais no Playstation 4 Tá de sacanagem Ah, detalhe Esse Playstation 4 Ele é meio que uma edição Do Iton Senna Se eu não me engano Deixa eu ver se é isso mesmo Para ver se eu não tô falando merda É, isso mesmo É uma edição meio que do Iton Senna É o cara lá do Fórmula 1 E o Playstation 4 vem com No lado que é Black Biano O lado esquerdo dele mais brilhoso Esse lado mais brilhoso assim É, ele vem com a estampa Tipo da bandeira Tipo o lado do Brasil na bandeira Entendeu? E vem um capacete também Tipo uma réplica com o Playstation 4 Do Iton Senna, entendeu? Então esse Playstation 4 Que é o primeiro fabricado no Brasil Ele vem estampado no lado esquerdo dele É, o lado que tá o Brasil no mapa E também o capacete É, interessante é Né Mas O que não é nada interessante Que eu achei É sobre o Playstation 4 aí É, ter sido vendido em leilão Só porque é o primeiro fabricado no Brasil E teve gente que jogou lance de 10 mil reais Sendo de verdade E teve uns engraçadinhos aí Que mandou lance de 300 milhões E é claro que a Sony não acreditou Levou isso na brincadeira E ainda colocou na matéria Ainda colocou na matéria Ainda colocou no No anúncio da venda 300 milhões De reais Mano, é É tense demais isso aqui, velho Isso é coisa Isso tinha que ser brasileiro mesmo Pra fazer uma coisa dessa Isso tinha que ser brasileiro Na moral Então galera Basicamente era isso Eu queria falar com vocês nesse vídeo Eu achei uma matéria interessante De eu falar com vocês aqui Já que era o primeiro Playstation 4 Fabricado no Brasil Ainda mais com esse preço aí E a Sony ter E a Sony Ter decidido em querer vender em leilão Só porque era o primeiro Playstation 4 Não sei mais o que e tal Enfim, é isso Gostou do vídeo Então não se esqueça De clicar aí embaixo No gostei pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Comenta aí embaixo O que vocês acharam também Me sigam nas redes sociais Os links estão todos Na descrição do vídeo Vídeos novos todos os dias Então fiquem ligados Fui, falou e até mais Fui Música